Olá pessoal, estou com o Tarot da Vida, que é um tarot terapêutico, você visualiza essa carta, essa carta ela vai atuar a nível do inconsciente, fazendo com que você veja onde você pode melhorar cada vez mais em você. Meu canal no YouTube é Débora Leone Terapias Holísticas, quanto com a divulgação. Essa cartinha aí, o nome dela é Resgate o seu ser sagrado. Por que que ela fala? Ela fala que no planeta existe a energia feminina e masculina, só que houve um desequilíbrio dessas duas energias e o masculino ficou em excesso, excluindo o feminino, diminuindo. E o que aconteceu? Excesso de abuso de poder, guerras, violência, intolerância, né? Então ela fala da importância do resgate da energia feminina, para que você possa sentir suas emoções e que elas possam ser intuídas e você se reencontrar. Ao rever essa energia feminina, aprendemos que não precisamos nos defender e ficar o tempo todo em estado de alerta. Ao invés disso, poderemos resgatar a nossa sensibilidade, o amor, a força de criação, né? Esta carta nos convida a pensar sobre a maneira como tratamos nós mesmo e a terra. Busque seu masculino e seu feminino de forma equilibrada. Quando trabalhamos para isso, estamos no caminho da nossa própria prosperidade e da prosperidade do planeta Terra, né? Uma característica forte da energia feminina é a confiança no mistério. Então repita em voz alta. Eu me abro para viver em nome do grande mistério da vida, mesmo sem saber. Confio que meu coração é a bússola que me guia em direção à luz infinita. Bom, gente, é isso. Até o próximo vídeo.